Um salto com a bendita parte do Senhor Estou grato a Deus por estar aqui Nessa igreja pela primeira vez Primeira vez que estive em Serbio Foi na cruzada do nosso amigo Samuel Mariano Aqui uma cruzada que teve Nós estivemos ali Eu quero agradecer a Deus E saudar a igreja Com a paz do Senhor Em nome do meu pastor Luiz Carlos Ele manda a paz para vocês Agradecendo a Deus Pela vida do pastor Moisés Conhecê-lo Deus o abençoe Nessa sua vida ministerial Sempre que não é fácil Os demais emprego O doutor Geosadate Sempre conosco nos ajudando Ao nosso irmão E amigo cultor Ângel Deus abençoe Por termos trazido a este lugar Há demais irmãos Que ainda não conhecemos A palavra de Deus fará Esse elo de ligação Nos conheceremos Pela palavra de Deus Nessa noite Olhe para seu irmão E diga a ele assim Chegasse aqui para quê? Chegasse para adorar Diga para ele assim Como a Bíblia Que a voz abraça Nessa noite Eu quero convidar você Para ter um passeio Na Bíblia sagrada Porque avivamento Sem Bíblia Não é avivamento Mas quando se come Bíblia Quando se come Palavra Come Bíblia Roda a brasa E ainda Corpe na cara De satanás Para saber em Deus Aleluia Meu Deus Abra vossas Bíblias Em dois textos Que ele quer Aqui ler Agradecendo A companhia Muito boa Da minha esposa Da minha filha A irmã Quésia Tem quatro anos de idade Logo cedo Ela se acorda Liga o computador E vai digitar Quatro anos de idade Daqui um dia Ela está ensinando O pai informático Meu Deus Então eu quero aqui Ler dois textos Da Bíblia sagrada Primeiro texto Abra o livro De Isaías Capítulo 6 Você vai marcar O capítulo 6 De Isaías Capítulo 6 De Isaías Capítulo 6 Versículo 1 E o segundo texto Você deixa marcado Tá? E vai fazer aqui O capítulo 8 e 13 Marca Isaías Capítulo 6 Versículo 1 E você deixa marcado também Ezequiel 28 e 13 Os que não encontraram Digam amém Amém Dá pra vocês nos acompanhar Ver quem não achou Quem não acharam Diga assim No ano em que morreu O rei Osías No ano em que morreu O rei Osías Eu vi o Senhor Acertado Eu vi o Senhor Acertado Sobre o alto Seu trono Seu trono E seu certo E seu certo E o chitê Versículo 12 Os serafir Estavam acima dele Cada um tinha seis asas Cada um tinha seis asas Duas sobre o rosto Duas sobre os pés E o rosto no ar Agora vamos para o livro de Ezequiel 28.13 Vamos fazer um paralelo antes do livro Repita comigo, estávamos no Éden Jardim de Deus Toda pedra preciosa Era a tua cobertura A Sardônia O Pásio O Diamante O Turquês O Diz O Jastro Safira O Carbú A Esmeralda O Ouro E a obra dos teus tambores Os teus píparos Estavam em ti Estavam em ti No dia No dia Que fosse criado Que fosse criado Foram preparados Foram preparados Foram sentados Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pois bem Quando eu fui anunciar a palavra de Deus No culto de hoje Como é o culto de missões E eu convidei a você para comer Bíblia E a voz da praça Nós como pregador ficamos preocupados Porque o cantor canta dez vezes No mesmo rio Todo mundo dá glória a Jesus O pregador se repetir Ele está sem mensagem Só que um doutor que passou pelo e grande Diz que a melhor mensagem dele É que ele já pregou mil e uma vez Essa é a melhor mensagem Porque a Bíblia Sagrada Em fábrica dizia Que ela não se renova Porque a palavra se renovar É aquilo que está velho A Bíblia não se renova A Bíblia é nova A cada manhã Então Cada vez que nós vemos E pedimos a Deus Uma palavra Uma direção Do Espírito Santo Para que a igreja não coma aí Gato, Guleve Nem coma capim seco Nem parte do seco Porque vocês são ovelha E tem que comer Bíblia E a Bíblia tem que ser Um capim verde para a tua vida Eu já li a Bíblia algumas vezes E aprendo que toda vez que eu leio o versículo Eu aprendo uma lição de Deus Ao teu coração Ao meu coração também E eu começo a meditar E quando eu descubro Em dois textos No livro Eu quero falar de um ser Um ser bonito Evangelho Calvo Um ser que realmente Tinha uma chamada Para adoração E o tema desta noite Repita comigo A saga A saga Da adoração Da adoração Eu quero me explicar Nesta noite A realidade E a verdadeira adoração Feita Antes da nossa chegada Como homens daqui Como é a adoração Feita para Deus Naquela época Eu quero trazer você A um tempo A um tempo Onde Deus Ele vai falar Ao teu coração E vai tirar De dentro do seu coração O seu melhor Deus quer tirar Ó Deus é um Deus Que é apaixonado Por você Ele não quer Que você sirva a ele Obrigatoriamente Deus se ele quisesse Nesta noite Ele pegava a tua mente E dizia Você vai ser crente O mais crente aqui Disseram Mas ele não quer Pegar um ser abuso Ele quer que você sirva Tem paixão Ao nosso Deus Que você esteja Apaixonado Meu pastor Quando o crente É apaixonado Quando o crente Tem amor Por mim Ele parece Um doido Porque ninguém Compreende ele Porque eu quero dizer A você Isso que nós estamos Fazendo aqui Trabalhando pra Deus Uma irmãzinha ali Anotando O seu caderno De recepção O outro ali Se enviou água O outro ali Tirando oferta O outro ali Cantando O outro ali Pregando Se tirar isso da gente A gente morre A gente cai Como difunto Sem espírito Porque a nossa igreja É movida Pela ação do espírito De trabalhar De exalhar De ajudar De dar palavra De dar ânimo Aleluia Se você concorda Com isso Joga tua mão Pro céu E adora Porque ele está Desceu Que ele Aqui Aleluia Eu fiquei a imaginar Como era um lugar Que só tem santo Só tem anjo Só tem Deus Só tem um pai Só tem um filho Só tem um espírito santo E de repente O ser angelical Deixa De onde saiu o mal Às vezes eu pergunto De onde é que saiu o mal Porque o anjo Lá só tinha santo 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 O pai O filho E de repente O ser angelical Tão perfeito Entra dentro dele Uma inveja Irmãos A inveja Por incrível Que pareça Nasceu no céu Nasceu lá Era um lugar santo Mas incrível Eu não encontro Outra saída Eu não encontro Outro ponto teológico Para dizer Nasceu lá Porque lá Era um lugar O que existia Pai Filho Espírito santo O ser afim Mas de repente Nasce no coração De um ser angelical Querendo ser Maior Do que o Deus Todo poderoso E cá pra nós Deus Não dá a sua glória A glória a Deus Aleluia Meu Deus Que é do céu E de repente Esse ser angelical Com todo o tom De adorar a Deus De glorificar Esse amor E de repente Começa a entrar Dentro do coração De um mal Chamado Verde E cá pra nós Eu tenho Facebook Você pode procurar Lá o meu nome Emanuel Tenor E você vai encontrar E nós trabalhamos Com mensagem Mensagem de humor Mensagem de alta ajuda Espiritual Nós sempre colocamos Uma mensagem Que ultimamente Eu coloquei no Facebook E eu disse Que o invejoso E o fofoqueiro É igual a sapo Tem olho grande Perna curta Lângua comprida E só vive na lama Aleluia Mas aqui Estão aqueles Que não vivem Na lama Estão aqueles Que vivem Numa ponteose Do espírito Vivem No orragem De Deus Então se você É adorador Eu quero você Deixar de ser sapo Pra ser príncipe Da presença De Deus Porque ele está Nesse ambiente Aí me repito Eu te explico Como era a adoração Olha pra ser Então não diga assim Qual o primeiro Tipo de adoração Que existiu Era pedras Preciosas No céu Existem 24 Anciões Diga pra ser Irmão 24 Anciões Diga assim Aí 24 Congregações 24 Congregações Essas 24 Congregações Ficaram Abaixo Do trono De Deus E pra que seriam Essas 20 Os milhares E milhares De anjos Que existem No céu É dividida Em 24 Congregações E pra que seriam Irmão Você está pensando Que no céu Vai entrar Pessoas Que não trabalham Para pessoas Você está pensando Que quando você Chegar no céu Você vai deitar Na rede E balançar E dizer Santo Santo Deus vai dar Trabalho pra você Então comece Fazendo alguma coisa Aqui na terra Comece Seu vinho Porque lá Vai ter Trabalho Lá vai ter Trabalho Então 24 Congregações Pra que ser Vivo Ele Em cada Congregação Fabricavam Pedras Preciosas O diamante O homens O jaspe O ovo A esmeralda E eles fabricavam Pedras preciosas Pra que? Porque quando eles fabricavam Ele pegava Ele pegava Luz vel Luz vel Porque todos os anjos No céu Termina com El Eu estava Olhando No youtube Essa semana Aliás Na semana não Teve pra casa Faz cerca de um ano Eu estava olhando No youtube E o irmão Gravou o hino Está lá no youtube Que um anjo Apareceu pra ela E o anjo Quando aparece pra ela Diz assim Meu nome é Lá Basura E onde errar Aí começou o filme Que eu botei lá embaixo Isso é capeta puro Porque todos os anjos No céu Termina com El Gabriel Miguel Tudo termina com El Porque pertencem Ao Deus Todo poderoso Quando o crente O crente Vem desobedecer E os anjos Também desobedecem Recebe apelido Os ex-méritos Não eram Os que caíram Eu choco a veira Zé Apelitra Trango na rua Tudo recebe apelido Agora Meu Deus Quando olhou pra você E foi pra sua cara E disse Eu Te conheci E te chamei Pelo teu nome Meu Deus Me chama Tem Mas Nasceu Fernanda Fernanda Nasceu Fernanda Os pais Estavam Nome Fernanda Satanás É Fernandinho Beira Porque Satanás Vem pra destruir O outro Comarada Nasceu Vado Agora É O escadinho É O perigoso Mas Meu Deus Ele Muda O nome Se teu nome Não prestar Ele Tira o nome E coloca O outro E até Porque O nome Da gente Por mais O livro Que seja Deus Não vai querer Esse nome Porque Seu nome Terreno Mas Meu Deus Diz assim Eu vou dar Uma pedrinha E na pedrinha Tem escrito Um novo nome Aí Os 24 Anciões Nas 24 Congregações Fabricavam pedras Preciosas E luz Belas Satanás Caí No outro Qual é o trabalho Dele De pegar Essas pedras Preciosas E jogar No altar De Deus E Deus Recebia A adoração Ele recebia Porque a adoração Na época Era feita Em pedras Preciosas Por isso Em tudo Deus mandava Duda a pedra Na Bíblia Sagrada Em tudo Na árvore Tinha pedra Na escola Sacerdotal Tinha pedra Tudo Deus usava Pedra Naquela época Porque os sanos Na adoração Usavam as pedras Preciosas Aí faça assim Para seu irmão Faça o dedo Assim Quando você está ali Isso olha E querendo É o que? Isso aqui? Tudo que envolve dinheiro Que envolve pedras Preciosas Que envolve Pedras Caríssimas Entra A ganância Entra Alguém querendo Jumar Então agora Esse ser Angelical Começou a ter Inveja de Serapis A primeira Inveja de Satanás Não foi De Deus Foi de Serapis Por quê? Porque Satanás Estava Abaixo Do trono De Deus Porque Abaixo Do trono De Deus Existem 24 Congregações E ele Era o Refunciado De levar Pedras Breciosos Mas ele ficou Com ciúme Do serapim Porque No capítulo 6 Que eu li O serapim Estava acima O serapim Estava acima Deu Então o trabalho De Deus Você é Intividual Não adianta O talento Que Deus me deu Você querer usar ele Porque não vai Me dar certo Mas escuta Aí A Bíblia diz Ezequiel Pela Multiplicação Do teu Comércio Te Corrupte Pela Multiplicação Do teu Comércio Aí o que ele Fazia Pastor Quando ele Começou a Querer Construir O trono Dele Ele dizia Chegava Tu fabrica Muitas pedras Aí o anjo Dizia Vamos supor Uma comparação O anjo Dizia Eu fabriro Duas mil Pedras Para o Altíssimo Quando Duas mil Tu faz o seguinte Tu manda Mil Para ele E deixa Mil Para mim Porque eu vou Fabricar E quando Tu fabricar E quando Tiver O meu trono Você vai ser Um do chefe Você vai Reinar Sobre tudo Tá certo Aí o anjo Dizia Tá certo Até essa parte Dos anjos Concordaram Com isso De deviar Pela multiplicação Do teu comércio Que compre Aí fabricavam Duas mil pedras Mil Altíssimos E mil Para ele E começaram Pensando Que Deus Não estava Vendo o negócio E Deus já estava Observando tudo Aí Deus Olhou A situação Se esse negócio De pedra Preciosa Não está dando certo O povo Está se corrompendo Com a riqueza Não está dando certo Primeiro Eu vou começar Colocando esse cabra Para fora daqui Porque no céu Não pode entrar Pecado Para fora Tu e a tua Terça Quanto 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 Aí eu encosto Uma pergunta Se não Só existia Fica assim Só existia O céu E para onde foram Os caíram Não existe O inferno Para onde foram Expulso De cá Para nós Irmãos Vou te explicar Aí Quando eles caíram Eles caíram Submerços Nas águas Os demônios Caíram Submerços Nas águas No céu Prova Prova Gênesis 1 E havia trevas Sobre a face do abismo Trevas Aqui é demônios E o Espírito De Deus Pairava Sobre a face Das águas Porque o Espírito Santo estava Pairando Para que os demônios Caíram na água Não saíssem O Espírito Santo Pairava Para guardar O demônio Que havia caído Até Deus Preparar Um lugar Para eles Deixa eu te contar Um mistério Os demônios Que estão caídos Os demônios Que estão caídos Ele era um anjo Diga-se Era um anjo Era um anjo Aí Ele era acostumado Diga-se Ele era acostumado Ele era acostumado Em beber água Em beber água Porque no céu Tem água Ao rio Cuida-se corrente Alegra a cidade De Deus Bebia da água Maravilhosa Que havia no céu Eles bebiam Era acostumado Com águas Do dono de Deus Jorra Águas Mas só que Deus Prendeu água Para ele Ele não pode beber Nem a água física Nem a água espiritual Está proibido Está proibido Para ele Mas mesmo proibido Ele tem saudade De beber da água Ó física Ó É perigual Mas ele não pode Porque Deus Prendeu Mão Tenório Seu prova É um país próprio Você lembra Você lembra da história Do rico Que morreu Foi pro inferno Lá Você lembra De Lázaro Quando o rico Olha pra cima Vem Lázaro Sine consolado Se pai Abraão Manda Que Lázaro Molhe a punta Do seu dedo E refresque A minha língua Porque estamos Em cá Ele fica Nessa cidade Da água Mas Deus Ele prendeu a água Irmão Seu prova Aquele Aqueles demônios Que entrou Na manada No porto Você lembra Entrou Senhor Eu vou sair Mas me permite Eu entrar Naquela manada De portos Então é Eita E aonde foi Que morreu Os porcos Não aonde Aonde E aonde É que oferece A oferece Da irmã Já Aonde é que Encontra a água Irmãos Aonde é que Encontraram A marinha Aparecida Depois de um corpo Depois da cabeça Aonde foi Que encontraram Ela Porque o demônio Sempre deseja Ele está na água Ele quer De toda forma Ele está na água Então liga Para seu irmão Nessa noite Atenas Tem inveja De você Até quando você Bebe Água Deus do céu Até quando você Bebe água Ele fica Babando Eu quero Dessa água Mas Deus Ele pega Para ele E a água Para nós E a água É nossa A água É nossa Jesus Uma certa vez Subiu no monte Abriu os braços E quem tem Sede Venha me Beba Aleluia Tem água Jorrando aqui Tem água Jorrando aqui Tem água Jorrando aqui Tem água Jorrando aqui Mas o inimigo Como o maestro Da música Ele perdeu A sua patente Mas não perdeu O seu dom Ele continua Atramando na música Para aprender Muita gente Ele começa A ir usando as músicas Para aprender Muita gente E tem um monte De crente Com o celular Aí Não vem Pra galão Que o que Jesus Revela Tá pensando Que não tem Profeta Em Pernambuco Na empate Não Ainda não É meu filho Pira 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 Esculpe Não vai Que a puta Gente Pira Essa porcaria E coloca A hino De foda Ai Não tem Gó É romântico É romântico Isacionais Pegando você E fazendo você De molinha Eu sou É quadrado Mesmo Nos anos De 90 Tchucha 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 Travou Aquele cara Lá de cima Lá de cima Nos anos De 1990 José De Camargo Lúciano Dar uma luta Que foi sucesso Bateu E retirado Até você Que não era Cris Ainda Eu frego você Com toda imagem Entre tapas e beijo É ordem e desejo Camarada Pau Na mulher De dia De tarde Pra se aproximar Noite Minha filha Entre tapas e beijo É ordem e desejo Vai pra lá Rapaz Não é tapa Nem ordem e desejo Deus dá amor Deus dá amor Deus dá amor Nos anos 90 92 Foi o maior índice De mulheres Assassinadas Porque tapeavam Os homens tapeavam Com essa música Pra humilhar Pra prender E teve uma também Em 94 96 Eu não sei quem foi O cantor Porque eu já era Revoljado Desde setemunidade Uma que canta assim Alguém Pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu É um brega É um brega Não sei se é Augusto É Ginaldo Ross Parece Lá a parede Já tem Não sei Você que eu canta Alguém Pra gostar de mim Ou que você era Se me casse Que isso Meu Deus Tirava paciência Alguém Pra gostar De mim Tem que ser triste Como eu É satanás Usando a boca Do que eu tô Dizendo Alguém Pra gostar de mim Tem que ser triste Desgraçado Como eu Mas o meu Deus Tá dizendo Mas alguém Pra gostar de mim Tem que me adorar Tem que me glorificar Tem que me soltar Vai dar Vai daria Vai daria Chega Que amadoria Tá comando A cada Tá doer Em 2000 Eu me enviar Em 2000 Viver de sangrado Eu não liga não Que o senhor Me arrastou Eu passei Cinco anos Fazendo missão No sertão Fala um pouco Me arrastado Mas escuta Ei Aí O mestre de sangrado Plantou Uma em 2000 Que avalou Eu anjo Quero Minha paixão Verdadeira Você caiu No céu Vem dominando Espaço Tomando tudo Satanás Fazendo isso Caiu no céu Dominou espaço Tomando tudo Ele fez isso mesmo Ele veio Pra destruir Mas o meu Deus Veio pra dar Vida e vinda Com abundância Vamos resumir Mas vamos falar De uma Duas músicas Vamos resumir Michel Terol Foi sucesso Ai se eu te pego Ai se eu te pego Ai se eu pego Ele Eu tô lá no quinto do inferno Mas vou acabar Com ele Com a família Mas o meu Deus Tá nela resposta Tô eu dando Livramento do laço Do passar e ele Quebrando as corda Ainda na frente Quebrando as mudas De ferro e de bronze E a vitória Será nossa Duramanagashamandaraia séria Vai encerrar O rei Roberto Carlos Começa cantando O hino No salve O hino Não é uma música No salve Jorge Cantando Esse cara Sou eu Esse cara Sou eu Veja só Que Xuxa Começou dizendo Aquele cara Lá de cima E ele termina Dizendo Esse cara Sou eu Ele começa A dizer Que é ele Mas daqui Um dia Os fãs de Roberto Carlos vai para o túmulo dele E vai visitar O sócio dele Mas se você Põe Israel Vai ver que ele Já ressuscitou Jesus do crente Já está vivo Para todos Sempre Aleluia Amados e queridos irmãos Ai Deus Que negócio de perna Não estava certo Coloca ele para fora Diz agora Eu vou fazer o seguinte